O presidente da cooperativa de leite, Wagner Becker, explica o que está acontecendo com o setor leiteiro, onde o produtor rural recebe cada vez menos por cada litro da bebida mais saudável do mundo. O leite, todo mundo, a partir de fevereiro, março, todo mundo estava muito esperançoso. Com o vírus aí, as indústrias aproveitaram o período e faturaram o leite bem caro e já anunciando para o produtor que iria baixar. Então, todo mundo ficou muito apavorado. O custo dos produtos que essa vaca come para que esse leite venha a ser consumido pela população é de altíssimo preço. Então, o produtor estava muito apreensivo e hoje ele já está mais consciente que ele não vai poder dar a mesma quantidade de ração para a vaca, automaticamente o leite vai diminuir, automaticamente o dólar nesse preço, o país não vai importar leite de forma alguma. O agronegócio brasileiro está movimentando? Claro que está. Está todo mundo aí, apesar do coronavírus, está todo mundo trabalhando e funcionando. Só que na parte da cadeia leiteira está o caos para o produtor, pois o custo de produção é muito alto e com isso as indústrias aproveitou-se também o momento do coronavírus para abaixar esse preço do leite. Nós já tivemos redução em abril e vamos ter redução em maio. Com isso se torna a cadeia leiteira meia inviável do produtor tocar. Para os órgãos ligados à agricultura e pecuária, o alto volume de leite nos grandes laticínios, a produção nas fazendas será comprometida. As indústrias médias e pequenas direcionaram sua produção, que era de queijo, para o mercado de esporte e aparentemente tiveram fôlego para absorver uma situação de estoques elevados nas indústrias. E se isso estiver acontecendo realmente, pode afetar ainda mais o produtor neste mês de maio. Já acontece isso, né Mauro? Só que o produtor é um lutador, ele sempre está aí, o leite é aquela coisinha do dia a dia dele, né? Ele precisa pagar seu empregado, pagar energia, custo da ração. Então ele vai tocando a vida, mas não é nada fácil o cara dentro de uma política leiteira que nós temos no Brasil tocar a vida dele. Segundo o presidente, o momento é do governo tomar medidas urgentes, principalmente por causa do coronavírus. Porque se isso não acontecer, o pequeno e médio produtor de algumas regiões do país, principalmente do sul, podem deixar atividade, mesmo que os preços reajam no final de maio. Não vão atender a expectativa de quem atua na cadeia leiteira. Eu acho que o produtor, ele é um herói brasileiro, entendeu? Apesar dessa pandemia aí, ele está tocando a vida dele. Ah, está difícil, ele vai diminuindo os custos, ele vai tocando a vida dele. Eu acredito que vai ser difícil o ano para o produtor de leite, pois o cenário é muito ruim e todo mundo, a mídia, fazendo esse estardalhaço que está fazendo com a economia do país. Eu não sei aonde nós vamos chegar, porque uma hora o governo federal, que é o nosso executivo brasileiro, ele vai ter que tomar uma posição e ele já deu sinal ontem que ele vai tomar uma posição. O Alexandre de Moraes está fazendo, barrando, influenciando dentro do executivo. Isso o país pode esperar. Alguma coisa vai acontecer de gravíssimo para o país. Ah, vai atingir o produtor rural? Não vai atingir. Vai ser tocado da mesma forma que nós tocamos, produzindo, pôr no alimento na mesa do ser humano, do brasileiro, mas que vai acontecer alguma coisa grave no país, vai acontecer. Pode esperar. No supermercado, o preço do alimento assusta um pouco, mas só começa a diminuir. Dependendo da marca, a redução foi bem significativa e já chega a R$ 2,75 o litro. De duas semanas para cá, o leite já vem sinalizando a baixa no preço dele, né? Então, dessas duas semanas para cá, o leite já baixou 14% no seu valor, né? Na realidade, a indústria já baixou e nós já repassamos essa rebaixa de 14% aos nossos clientes. A boa notícia é que o produto não falta o ano inteiro. E o consumidor pode escolher a marca que mais gosta na hora de levar a bebida para casa. É, na realidade, não falta, né? Às vezes fica difícil de você negociar alguma marca, mas tem outra marca no lugar, sempre que vai ter outra marca entrando, às vezes você consegue negociar melhor, então às vezes falta aquela marca, mas a outra tem no lugar e jamais falta, não falta leite.